Nesta quarta-feira, uma reunião entre vários ministérios tratou da situação dos imigrantes haitianos que chegam ao Brasil em busca de emprego, principalmente pelo estado do Acre. Entre as novas medidas anunciadas estão os esforços para a concessão de vistos e a garantia de assistência aos imigrantes do país caribenho. Foram anunciadas três novas medidas para organizar melhor a chegada dos imigrantes, incentivar a entrada legal no Brasil com a concessão de vistos, além de oferecer oportunidades de trabalho e capacitação. Em relação aos haitianos que virão com visto, eles terão prioridade nas políticas que nós vamos desenvolver na área da educação, na área do trabalho, na área social, em relação a eles próprios. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, disse que hoje são concedidos cerca de mil vistos por mês aos haitianos. E a ideia é intensificar esse trabalho para garantir que todos os imigrantes entrem de forma legal no país. A ideia, de maneira alguma, será de restringir. A ideia é de dar um apoio cada vez melhor para evitar dramas como já se viu no passado nessa área.